Meu Deus, ninguém conhece essa pessoa mais do que o Senhor, ninguém conhece a mim mais do que o Senhor, a todos nós mais do que o Senhor, e a verdade é meu Deus que o Senhor sabe o que nós não sabemos, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe exatamente o que há dentro de nós, no nosso ser, no nosso interior, está escrito que a palavra ainda não chegou a nossa boca e o Senhor já sabe o que vamos falar, ó meu Pai, o Senhor conhece as nossas lutas, desafios e dificuldades, o Senhor conhece os nossos problemas, o Senhor conhece meu Pai aquilo que nos aflige, o Senhor conhece os nossos sonhos, desejos, objetivos e nessa madrugada em oração, unido com todo o teu povo, com os teus servos, com aqueles que creem na sua palavra, eu clamo por essa pessoa meu Pai, essa pessoa que está desesperada e aflita, essa pessoa que está cansada de tanto chorar, gemer, nós lemos na tua palavra que esse homem que estava doente, ele chorou muitíssimo e vai ver o que acontece com ela meu Pai, ela está numa situação desesperadora, uma situação de amargura, de dor, de angústia, venha meu Pai ouvir a nossa oração agora, venha meu Pai ler a cada nome daqueles que estão desesperados e aflitos, meu Pai são pessoas que não aguentam mais viver, são pessoas que carregam a tristeza, uma dor na alma dela, que ela não sabe como lidar com isso, eu intercedo por essa senhora, por essa mãe, por essa esposa, ó meu Pai eu clamo por todos aqueles que estão desesperados, desesperados, aflitos e perdidos, venha socorrer meu Pai, venha socorrer nesse momento, porque não dá para viver assim meu Deus, não dá para viver carregando angústia dentro de nós, não dá para viver todo o tempo carregando a tristeza, a amargura, não dá para viver desse jeito meu Pai, então eu peço desça sobre a vida desta pessoa agora, eu clamo a Ti, eu clamo porque o Senhor tem o poder agora de trazer o marido de volta que foi embora de casa, então traga ele de volta, porque o Senhor está vendo essa esposa sofrendo, gemendo, o Senhor tem o poder de curar essa pessoa que está entubada, que está internada, que está condenada por uma enfermidade, essa pessoa que está num hospital psiquiátrico, essa pessoa que está rejeitada, humilhada, Senhor, ela já tentou dar um fim na vida dela, ela não aguenta mais viver, se eu pudesse meu Pai, eu arrancava a dor desta pessoa, mas eu não posso, se eu pudesse meu Pai, eu faria qualquer coisa para vê-la sorrir, mas eu sou limitado tanto quanto eles, eu sou limitado tanto quanto essas pessoas, eu preciso de Ti tanto quanto elas precisam também, meu Pai, nós precisamos do Senhor, é o Senhor que vai remover esse peso de sobre ela, é o Senhor que vai remover essa dor do corpo, da alma, é o Senhor que vai restaurar esse casamento, é o Senhor que vai mudar a vida amorosa desta pessoa, é o Senhor que remove a depressão, a insônia, é o Senhor que remove a ansiedade, eu oro por todos, meu Senhor, ouve essa minha oração da madrugada, todos que deixaram seus nomes pedindo ajuda, socorro, meu Pai responda, todos que acompanham esse canal, todos meu Pai que precisam de um grande milagre, no nome de Jesus, eu uso a minha fé, eu uso a minha fé, eu determino, sejam libertos agora, sejam livres agora, pelo poder da palavra de Deus, receba a cura no corpo, receba a cura na alma, receba o livramento que você precisa, receba a saúde, receba a paz, na autoridade do nome de Jesus, seja abençoado agora, seja alcançado agora, pelo poder de Deus, receba a vitória, assim eu peço meu Pai, e nas Tuas mãos eu entrego a todos nesse clamor, no nome do Teu Filho Jesus, amém.